Eu tô pegando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me torciando, papai Eu tô gostando Feito cupim na madeira, passarinho que voa, com pressa não para Coração gamô, chonô Tudo que ela quer eu dou Coração gamô, chonô É só desmantê-lo e me chamar de amor Coração gamô, chonô Tudo que ela quer eu dou Coração gamô, chonô É só desmantê-lo e me chamar de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Eu tô gostando Feito cupim na madeira, passarinho que boa Sem pressa não para Coração gamô, chonô Tudo que ela quer eu dou Coração gamô, chonô É só desmantê-lo e me chama de amor Coração gamô, chonô Tudo que ela quer eu dou Coração gamô, chonô É só desmantê-lo e me chama de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando Já faz um tempo que ela tá me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Legenda por Sônia Ruberti